e aí e aí e aí e aí beleza minha galerinha Fial Moura diretamente de virar assim Minas Gerais aqui ó merendando tá depois pegando o trabalho minha merendinha então galera vem aí entra aí no YouTube escreve compartilha os vídeos do Fial Moura Fial Moura tá assim mostrando o Brasil e o mundo seus vídeos aí aonde vai passando em casa na roça nem trabalho né o Fial Moura é de jeito é espero que vocês compartilhem o vídeo do Fial Moura comenta pode comentar de bom ou de ruim né inscreve lá no canal Fial Moura ajuda o Fial Moura a trocar esses vídeos pra frente aí né pra gente continuar vamos dar continuidade agora tomar um pouquinho e aí e aí e aí e aproveitar mandar um alô aqui para todos vocês que me seguem no YouTube não é que compartilhe meu vídeo que escreve no canal Fial Moura é um abração de Fial Moura meio de coração que Deus é do de coração né com aquele abraço do Fial Moura e é nós nós estamos juntos misturados oi E aí tipo que você tá aberto não não tá do outro lado que é a minha lá é que eu achei que tava enfiado aí quando foi que você já viu Em моos cutica na mas uma Architeva lá então está sendo ao vivo em galerinha e legislation galera galera. Manda um alô pra galera de Terra Roxa, hein, seu Bia? Alô, dozão, meu amigo. Aquele abraço pra você, dozão branca, aquela galerada boa de Terra Roxa aí. Rincón, esses pessoal que o Fiel Moura já trabalhou aí junto aí na Terra Roxa, né? Em breve o Fiel Moura tá por aí também de novo no Canavial, viu? No ano que vem, Deus quiser, né, seu Bia? Nós tamo lá. Um abração pra todos vocês aí de Terra Roxa, São Paulo, Brasil. Alô, Elia aí de Guariba. Alô, seu Geraldo também de Guariba. né? Um abração pra toda a galera aí. Né, que tá junto com gente aí nos nossos trabalhos aí, beleza? E é nóis, Brasil. Nós tamo junto e misturado. Um abração pra toda a galera do Alto Bonito, Malhada, Bahia, Brasil, Julião, Carilhanha, né? Agu da Rui, Panela do Tapuí, Canabraba, Iu-Iu, é, Aguiás, Ilha de Zezé, Tumenúmes, aquele abraço pra todos vocês aí da Bahia aí. Fio amor, é assim, ó. Nós tamo junto, tem misturado e é nóis. É nóis, Brasil. Agora chegou na hora de nóis começar, né? Começar, 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 começar. Fala, minha galerinha do bem. Fialmura. Deixa um abraço pra todos vocês aqui de coração. Vê, segue o Fialmura, inscreve-se no canal Fialmura, tamo junto e misturado, Brasil. Daqui um pouquinho Fialmura tá na Bahia, daqui um pouquinho Fialmura tá de São Paulo. Fialmura se roda no Brasil e o mundo, né? E nós viremos no próximo vídeo. É nóis, Brasil. Agora eu vou começar o meu trabalho, porque senão fica tarde. Chegamos já tarde, né? E agora é hora de começar o trabalho. Você não fica pra trás. Você não ganha dinheiro. Viremos no próximo vídeo. E agora é hora de começar.